O lugar marcado por histórias de violência e tristeza, essa semana ganhou um ar mais leve. Por detrás das grades, detentos do Complexo Prigional de Aparecida de Goiânia tiveram um momento diferente, de lazer e inspiração. Quando a gente está nos caminhos difíceis, a gente tenta buscar a Deus, mas quando ele sai dos caminhos difíceis, volta tudo o mesmo que é. Mas aí é onde vem o filme e coloca a gente para poder perseguir um pouco, tentar vivencionar a vida reta, que é viver no caminho de Deus. O filme Nada a Perder, que conta a trajetória de sucesso do empresário e líder religioso Edir Macedo, está sendo exibido em 12 sessões dentro do Complexo. O longa faz uma viagem ao tempo e reconstitui o Brasil dos anos 60 aos anos 90. E ainda aborda um dos momentos mais difíceis enfrentados pelo bispo, o momento em que ele foi preso. Uma oportunidade dessa que a gente está tendo, para a gente estar sendo uma benção, porque é uma lição de vida. Isso está servindo de exemplos para muitos aqui, que com certeza já passaram por isso, tentaram buscar Deus lá fora, mas o diabo usou uma brecha e desviou eles daqui. E nada melhor do que mostrar essa história dentro de um presídio, onde tem pessoas que realmente precisam superar as dificuldades, precisam superar os erros que cometeram e realmente começar uma nova vida. Mais de 2 mil presos já assistiram ao filme Nada a Perder aqui no Complexo de Aparecida de Goiânia. Essa é a primeira vez que uma sala de cinema é montada aqui. É um momento inédito no Brasil, eu quero dizer, porque nunca ocorreu o fato de uma exibição de um filme nos presídios. O diretor do presídio diz que esse tem sido um momento esperado por muitos detentos que se inspiram na história de Edir Macedo. Os presos estão ansiosos, que ainda não assistiram, estão satisfeitos, que já assistiram. E o nosso retorno é o melhor possível, a cadeia está pacificada, calma, tranquila. Leonardo, que é supervisor de segurança da Casa de Prisão Provisória e trabalha diariamente em meio aos presos, acredita que a mensagem deixada pelo filme vai ajudar muitos dos que estão aqui. A gente tem esse contato direto com o preso, então a gente vê a diferença do preso que é tratado de outra forma e do preso que é tratado com cinema, com futebol, com atividade de todo tipo e não seja só a cadeia.